Vamos fazer um MPB então, vamos lá Tempos, muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de coro Se estragou Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou E o cara que transava à noite no Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro sertão Mônio Concorde que vem vindo do estrangeiro Vindo termos saudade como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Um diploma de sofrer Minha rede outra universidade Minha fala nordestina Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o humor, as praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro sertão Mônio Concorde que vem vindo do estrangeiro Vindo termos saudade como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar